Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal. Gente, hoje é segunda-feira, hoje é o dia que o Dan não trabalha, né? Ele fica de boa. Aí ele tá arrumando o som, eu acho que tá com o Javi. E no vídeo de hoje, gente, vamos ter organização, limpeza, vamos ter de tudo um pouco, tá bom? Eu já comecei aqui, tava aqui arrumando o sofá, vou dar uma organizada na sala. Aí depois que eu organizar, eu vou trazer o Javizinho pra cá, pra o Dan poder fazer as coisas dele lá. Só que antes eu quero limpar, pra deixar a sala limpinha, pra ele ficar com a sala limpinha já, né? E eu decidi gravar pra vocês um pouquinho, né, da organização, da limpeza, sei que vocês gostam de vídeo assim. Então eu já peço pra vocês deixarem o like de vocês, inscreverem aqui no canal, quem é novo por aqui. Me seguir lá no Instagram, que é IsabelaBernardo75. Então é isso, gente, simbora, bora lá acompanhar mais um vídeo. Um outro aqui com o Javi, ó, o Javi não tá sentadinha. Cuidado, viu? Ele não cai. Ai, ele não cai nem. Agora ele tá arreinando, ele fica quieto. Agora se eu tiver nada pra fazer, eu mudo aqui, ó, vou mexer no som dele, que hoje tá fechado. E eu vou arrumar a casa. Quando eu limpar a sala, amor, eu pego ele, viu? Só limpar a sala pra ficar limpinha. Ó, gente, aí aqui na sala tá assim. Eu confesso pra vocês que eu preciso tirar um dia pra faxinar aqui a casa. É, jogar água pra esfregar tudo. Mas não vai ser hoje, hoje vai ser só a organização mesmo, tá bom? Aí eu já arrumei, tava arrumando ali o sofá. Aí agora eu vou tirar essas coisas aqui, vou passar pano, pra deixar tudo bem limpinho. Aí aqui na cozinha tá assim. Graças a Deus, louça suja não tem muito. Só tem essa panela aqui, essas colheres, essa xícara, esse copinho do vi, esse aqui e esse aqui. Esse prato aqui é... Ai, Jesus, como é o nome? Torta, que o meu irmão fez. Aí me deu até colocar aqui no armário, por causa de mosca. Aí de coisa suja assim, só tem esses copos aqui, ó. Essas colheres e essa panela. Aqui é tudo louça limpa que eu preciso guardar. O chão tá cheio de brinquedos, sandália, que a gente saiu ontem. Aqui no quarto tá assim, ó. Eu acho que eu vou trocar o forro de cama hoje também. Eu não sei, mas qualquer coisa eu falo pra vocês. Mas tudo indica que eu vou trocar também. E... O que mais que eu ia falar? Hoje eu ia lavar a roupa também. Ah, isso aqui, o tempo hoje, a gente tá chuvoso. Então eu não vou nem inventar. Ó. Para de chover nesse instante. Aí eu não vou nem inventar, que eu lavo ali, ó. O lavador, ficar na chuva, né, não dá. Enfim, bora começar, que eu vou adiantar o máximo que eu puder. Enquanto o meu tá com o Javi ali. O lavador, ficar na chuva, né, não dá. I don't want to waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't want to waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through the wastelands, through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Gente, por aqui eu já terminei a casa limpinha, o Ravi tá aqui no sofá brincando. Ó, tá tudo limpinho por aqui, varri, coloquei a plantinha de volta que eu tinha colocado ela pra fora tem uns três dias. Aí agora eu coloquei ela de novo, varri, passei pano, já tá brilhando o chão bem limpinho. Aí aqui na cozinha também, mesma coisa, ó, varri, passei pano, coloquei os tapetes de volta, limpei o fogão, ó, tá até brilhoso. Então, limpei aqui, limpei o armário por fora, eu tenho que pegar esse armário pra ir por dentro, gente, que ele tá, tá vendo que tem um monte de tranqueiro, ó, dá pra vocês ver um monte de coisa fora do lugar. E logo vidro aqui na frente, pronto. Aí eu vou ter que limpar por dentro, organizar tudo que tá precisando. Mas limpei por fora, aqui fogão também, ó, tudo limpinho. Aí, Luiz, como eu disse pra vocês, só tem aquela, então por isso que eu nem vou mostrar lavando. Aqui eu limpei a geladeira toda por fora, acho que ficou brilhosinho também, tem que limpar ela por dentro também. Aqui eu arrumei, tava sentada aqui dando uma mão pro Javi, pensava as mãos rotadas, mas eu arrumei aqui a cama, coloquei esse forrinho, arrumei aqui a cômoda do Javi, berço, limpei o chão, tudo limpinho, gente. E é isso. E é isso. E é isso.